Marvel vs Capcom Fighting Collection é a nova coletânea da Capcom que chega no próximo dia 12 de setembro para todos e nós tivemos a oportunidade de receber uma chave em antecipado graças a Capcom aqui do Brasil, que eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho e poder entregar essa análise para vocês. Saudações deles, seu Caio Nobre, se embora para mais um conteúdo de análise aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a pedagogização dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site, que já está disponível lá também a nossa análise em texto dessa collection. E fiquem ligados aqui no canal, pois nos próximos dias teremos live dessa coletânea também. E agora, se acomoda aí e vem comigo. Bora falar dessa coletânea poderosa, minha gente. Quem viveu na era dos arcades, assim como eu, essa nova coleção da Capcom é definitivamente uma viagem ao passado que remonta toda a história por trás da colaboração entre as duas empresas. Pra mim, em particular, foi mega divertido não só rejogar os games que me consumiram horas nos fliperamas, mas também me trouxe a possibilidade de conferir pela primeira vez alguns que passaram batido naquela época. Sendo bem sincero pra vocês, eu nunca tinha jogado o X-Men Children's of the Atom, o primeiro jogo de luta desenvolvido pela Capcom em parceria com a Marvel, ou até mesmo o Marvel Super Heroes, que veio logo depois, que se baseia no arco da Manopla do Infinito, onde os próprios personagens podem ativar os poderes das pedras durante as lutas. E o mais legal de tudo isso foi poder reconhecer traços de jogos que eu conheço tanto e vieram depois dessas primeiras instâncias, saca? O próprio X-Men vs Street Fighter é um jogo que mora no meu coração, por ter sido o que eu mais joguei na época dos fliperamas. Então, experimentar personagens como o próprio Wolverine nos jogos que vieram antes desse primeiro grande clash de personagens de ambas as empresas, daí usar o seu famoso Berserker Barrage, né? Aquele golpe clássico do Wolverine, e ver que o efeito sonoro, a animação continuaram as mesmas com o passar dos tempos, é muito da hora, cara. É muito nostálgico, saca? E se você aí que tá vendo essa análise agora jogou apenas um desses títulos que seja, sem dúvida vai curtir demais conferir essa coletânea, que apresenta claramente a evolução em termos de gameplay e recursos de cada um dos jogos com o passar dos anos. Aqui nós temos, por exemplo, o famoso modelo de lutas 1 contra 1 que tá presente no X-Men Children of the Atom, que continuou até o X-Men vs Street Fighter, que introduziu os embates 2 contra 2, e em seguida, alguns anos depois, quando chegou o Marvel vs Capcom 2, ele trouxe um novo conceito, que foi o de lutas 3 contra 3, proporcionando aí mais possibilidades e estratégias pros jogadores, além de combinações poderosas que podemos fazer com cada um deles ali, ao ativar os especiais em trios ali, ou até mesmo em duplas, né? Antes do Marvel vs Capcom 2, no caso. E eu não posso esquecer de mencionar, obviamente, o primeiro jogo criado pela Capcom e a Marvel, após eles firmarem a sua parceria na década de 90. E sim, não foi nenhum desses jogos de luta que eu tô mencionando aqui pra vocês, cara. Foi o Berenap do The Punisher, que foi adicionado nessa coleção e tal. E dentre todos os jogos dessa collection, pessoal, esse foi sim o que mais me surpreendeu, justamente por ter sido um jogo que eu nunca tinha experimentado até então, e como eu sou um grande amante de jogos Berenap, eu gosto pra caramba. Desde Final Fight, Streets of Rage, entre outros, assim que eu recebi a chave da Capcom, foi o primeiro que eu me aventurei e eu gostei demais da experiência, saca? Esse jogo, né, o do The Punisher, ele traz consigo muitos aspectos ali da série Final Fight, que também foi criado pela Capcom, e traz alguns incrementos que tornam o gameplay bastante divertido, como o uso de armas de fogo, granadas, tudo dentro do arsenal ali do Justiceiro. Esse título específico, ele tem um total de 7 estágios, e a possibilidade de usarmos continues infinitos foi, sem dúvida, um ponto determinante aqui pra que eu pudesse finalizar esse game, pois ele é bem difícil também. E além de jogar com o Justiceiro, nós também temos a possibilidade de jogar com um amigo, já que nós temos o Nick Fury como um segundo personagem dessa aventura também. Pra mim, foi um acerto gigantesco eles terem adicionado esse jogo Berenap do Justiceiro. E aí, meus amigos, partindo aqui agora pro modo de treino, né, algo que eles vêm colocando aí nas suas coleções, quem jogou o Capcom Fighting Collection 1, lançado em 2022, sabe muito bem como é que funciona, pois além da possibilidade de experimentar cada lutador, treinar os seus combos, especiais, as combinações que nós podemos fazer nas lutas de times, nós temos à nossa disposição ali formas de controlar o boneco adversário pra poder simular situações, né. Nós podemos colocar o nosso oponente poder defender os ataques, fazer essas defesas de forma aleatória, ficar em pé, agachado, pular. Todos os nossos comandos, né, os inputs, são apresentados ali na tela pra gente. Podemos ativar os hitboxes do nosso personagem e do oponente, verificar a quantidade de dano causada por um combo específico, a quantidade de hits necessária pra poder deixar um personagem stunado. É definitivamente um modo bem completo pra que a gente possa estudar ali os bonecos, né, as duplas, ou até mesmo os trios, no caso do Marvel vs. Capcom 2, que mais nos agradam. E no menu de pausa, pessoal, seja no modo arcade ou no modo treino, nós temos não só a lista de comandos pra cada personagem, mas também um cartão de visita que apresenta pra nós todas as principais funções e recursos daquele jogo. Por exemplo, se você nunca jogou um game específico dessa coleção, como aconteceu comigo, esse Marvel vs. Capcom Fighting Collection te dá todas as ferramentas pra você começar da forma correta. Me pegando aqui como exemplo mais uma vez, né, eu não sabia o comando pra poder jogar o oponente pra cima no X-Men vs. Street Fighter e tal, pra poder pular e efetuar os combos aéreos. E na lista de comandos ali de cada um dos personagens ensina como, além de, nesse mesmo cartão de combate que eu acabei de mencionar pra vocês, eles mostram ali todos os tipos de recursos que nós podemos utilizar durante a luta. Seja relacionado à defesa, chamar o nosso parceiro, efetuar especiais em conjunto, é muito, muito completo. E além disso, assim como nas coletâneas anteriores, nós temos os botões fáceis pra poder realizar os especiais e os supers de cada personagem pra quem tem dificuldades, né, de efetuá-los dentro de cada um desses jogos. No caso do The Punisher, que é um jogo beat'em up, o cartão de visitas foi crucial pra que eu pudesse entender o que o personagem é capaz de fazer e como usar o máximo das suas habilidades também contra os inimigos e chefes de cada fase. A Capcom arrebentou mais uma vez nesse ponto, cara. Agora falando sobre os filtros, né, e demais recursos que essa coletânea traz pra gente. Como acontece em toda a collection da empresa, nós temos novamente os ajustes de filtros de tela, que vão do tipo A até o tipo H, possibilitando ao jogador deixar os gráficos da forma que mais lhe agrada. E o mais interessante aqui, durante a minha experiência, é que um filtro sempre acaba se encaixando melhor, dependendo do jogo que nós estamos ali no momento. Então, eu recomendo vocês experimentarem em cada jogo um filtro específico. Nós podemos também ajustar a escala, deixando o jogo em tela cheia, deixando ele em wide, ou com bordas laterais que trazem artes conceituais lindíssimas de cada jogo. Foram adicionados também diferentes desafios pra cada jogo, que podemos consultar através do menu Prêmios do Lutador, que, sem dúvida, vai aumentar bastante o fator replay da coletânea. E só pra vocês terem uma ideia de como é que funcionam esses desafios, né? Eles variam entre fechar o modo arcade de um jogo, executar um combo com uma quantidade X de hits, descobrir ou acessar alguma área oculta, destruir barris de óleo em fases bônus, e assim por diante. Essa, pra mim, foi uma adição muito bem-vinda, porque aumenta o tempo de jogo em cada título, né? Como eu acabei de mencionar, por eles possuírem diferentes desafios ali a serem cumpridos. E aqueles jogadores que buscam uma experiência menos estressante, essa coleção oferece continues infinitos, você tem a opção de selecionar lá créditos limitados também, pra poder colocar um adicional de dificuldade quando estiver jogando esses games, mas ele também te permite ajustar a dificuldade de cada jogo. Além disso, é possível modificar a força de ataque dos lutadores, a velocidade do cronômetro, e utilizar outros recursos úteis que aprimoram a experiência do game, saca? E nós temos os famigerados save state. Por exemplo, você tá jogando ali o The Punisher, tá na fase 3 e tudo, quer salvar o seu progresso ali pra você voltar depois, você pode fazer isso com um salvamento rápido, voltar pro jogo, e depois carregar no ponto onde você parou. Esse é outro ponto que ajuda demais, pessoal. Agora, com relação ao modo online, infelizmente eu não pude testar, pois como nós recebemos o jogo de maneira antecipada, e ele ainda não foi disponibilizado pro público geral, nós não temos jogadores disponíveis ainda. No entanto, como aconteceu com o Capcom Fighting Collection, lançado lá em 2022, o Marvel vs Capcom Fighting Collection traz o tão famoso rollback Netcode de volta, que possibilita as partidas online mais fluídas e tal, adicionaram as partidas casuais e ranqueadas, além da possibilidade de criarmos uma sala pra poder convidar amigos aí pra poder se juntar na batalha, e pra poder instigar ainda mais o nosso espírito competitivo, além das partidas ranqueadas que nós temos e as casuais, nós temos alguns menus que foram adicionados, que indicam a nossa classificação nas partidas ranqueadas, os desafios de alta pontuação e classificação de pontos em cada jogo, que nos incentiva a jogar mais e aprimorar nossas habilidades pra que possamos subir em cada um desses rankings, né? Assim que o jogo for disponibilizado, pessoal, nós com certeza faremos live aqui pra poder experimentar o modo online juntos, pra poder jogar não só as partidas ranqueadas casuais, como criar salas pra poder jogar com cada um de vocês também. Então fiquem ligados aqui no canal. Nós temos de volta também o Museu, pessoal, que é um menu específico, que com certeza vai ser um deleite pros fãs de Capcom e Marvel. Novamente, eles trouxeram ali diversas artes e materiais de divulgação pra cada um desses jogos, que mostram desde esboço até versões finais que nós vemos ali de cada título, né? E além da galeria, nós temos também à nossa disposição toda a trilha sonora de cada um dos jogos, trazendo uma sensação de nostalgia sem igual, principalmente pra aqueles que curtiram esses jogos ali na década de 90 nos fliperamas, como eu. Eu recomendo fortemente que vocês separem um tempinho pra poder apreciar todo esse material. Vale muito a pena. Então assim, meus amigos, no frigir dos ovos, se você, assim como eu, gosta muito de games de luta e principalmente dos títulos gerados através dessa parceria entre Capcom e Marvel, essa coletânea é pra você. Porque ela não só respeita todos esses jogos que são apresentados aqui, trazendo algumas pequenas mudanças pra poder incrementar a qualidade de vida deles, como adiciona também novos recursos pra poder incentivar novatos e veteranos a aprimorarem as suas habilidades em busca ali de novos desafios. E novamente, eu gostaria de agradecer a Capcom aqui do Brasil por todo apoio ao nosso trabalho aqui no Meia Lua, por ter disponibilizado essa chave de maneira antecipada pra gente poder trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Muito obrigado, Capcom, e muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui agora conferindo esse vídeo, pois sem todo esse apoio, nada disso aconteceria. Então, muito, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí essa nossa análise do Marvel vs. Capcom Fighting Collection. e deixem aqui embaixo agora nos comentários como é que tá a expectativa de vocês pra chegada dessa coletânea e se vocês estão ansiosos de poder conferir esses títulos mais uma vez ou pela primeira vez, né? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.